Rapaziada, eu estou aqui no canil Guardiões da Elite com a minha ferinha. A minha Cacau. Cachorra top. Hoje vai ter um cruzo bonito. Né, Cacau? Fala aí pra rapaziada. Como é que vai ser esse cruzo bolado? Fala aí. Fala aí. É isso aí rapaziada. Vou deixar aqui no meu canal um link aí pra quem quiser seguir o canil Guardiões da Elite. Tem no YouTube. O cara bomba muito, é muito vídeo. E é rapaziada, muito interativo. O canal dele é top demais. Então, vou deixar aqui em cima um card. E aí vocês seguem o canal do cara nesse canil brabo demais. Canil brabo demais. Olha aí a medalhada, ó. Campeão. Isso aqui, gente, é número um no Brasil, entendeu? Número um no Brasil. Então, ó. Não deixa de seguir o cara não, que ele é brabo, hein? Rapaziada, tá aí o cara. Canil Guardiões de Elite. E aí, rapaziada, tamo junto aí. Dá uma força pra gente aí. Se inscreve também no canal aí do Marcelo, tá? Tamo junto. Junto e misturado. Iniciando os procedimentos, hein. Marcelo Winchester. No canil Guardiões de Elite, rapaz. Rapaziada, eu vi de perto. Esse cachorro aí, ele é um monstro de verdade, monstro. Não é um monstro, não. Isso é um tanque. O cachorro é muito grande mesmo. O famoso Berzila. Tá aí, fizemos a nossa cruz aí com a Cacau. Agora, só aguardar a sua alegria. Tchau, tchau.